Eis-me aqui, pronto estou Quero celebrar e anunciar a quem me transformou Rei dos reis, o grande eu sou Que dissipou as trevas quando a sua luz chegou Que se levante essa geração Que se alegra, avança e anuncia a salvação Pra trás não vou olhar, nós vamos cantar Pro mundo te escutar Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre E eu quero Quero te louvar, quero te adorar Quero anunciar, quero celebrar Até o sol raiar Quero só raiar Eis-me aqui, pronto estou Quero celebrar e anunciar a quem me transformou Rei dos reis, o grande eu sou Que dissipou as trevas quando a sua luz chegou Que se levante essa geração Que se alegra, avança e anuncia a salvação Pra trás não vou olhar, nós vamos cantar Pro mundo te escutar Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre E eu quero Quero te louvar, quero te adorar Quero anunciar, quero celebrar Até o sol raiar Até o sol raiar Quero anunciar, quero celebrar